Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo do Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um racha aqui de Forza Horizon 2, mano, pro canal. É isso mesmo, no último racha aqui, o Tafi tomou um pau pro Golfo Sapão, né, Tafi? É, não, molecada, o negócio é o seguinte, o cara ficou tirando sarro, não vou nem colocar a cesta marcha, Tafi, eu falei, ah, mano, foi pesado. Isso não vai ficar assim não, né, Tafi? Não, não vai, não vai, não pode, não pode. Galera, então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like, que hoje o racha é de LaFerrari versus Aventador. Mano, o Tafi comprou a LaFerrari só pra gente fazer esse racha, né, Tafi? Exatamente, aham. Então, mano, é nada mais justo do que você lá no canal dele falar assim, Tafi, muito obrigado pelo racha monstro, tá ligado? Vai lá no canal dele e se inscreve, porque, mano, todas as vezes que vocês vão lá, vocês só comentam coisas boas, né, Tafi? A última vez eu fiquei sabendo que a galera... Hã? Da última vez, mano, a molecada foi em peso, tipo, e com carinho mesmo, tá ligado? Então, muita admiração pelos inscritos aí do canal Microsoft, porque os caras são muito firmeza, mano. Ah, mano, meus inscritos é pró demais, Tiozão, meus inscritos é... Quando os caras falam besteira, eu falo, mas quando os caras elogiam também, e os caras só vieram, ó, sinistro, foi sinistro, mano. Os caras é pró, mano, os caras é zica do Pantanal mesmo. Mano, então, mano, o rolê hoje vai ser o seguinte, a gente vai aqui pra um retão que tem aqui uma avenida, e a gente vai esticar a Ferrari e a Lamborghini daquele modelo. Então, mano, já deixa aquele like seu, beleza? E vambora pro rolê. Show de bola, Tafi? Vambora, só vamos acelerar, filha. Partiu! Vambora, então? Vambora, partiu! Vamo lá, mais uma subidinha, então, vai. Vambora! Um, dois, três! Vambora! Vamo aproveitar que vai tá nascendo sol, então vamo pegar um tempo bom aí. Vambora, vambora, galera! Dessa vez eu não posso bater, mano, vambora. Ó, o cara vem no... Vem, vem no vácuo, vem no vácuo! Ah, tem que pegar o vácuo emprestado do amigo, né, Tiozão? É na subida que eu sei que daqui a pouco tu pipoca e eu saio vazado. Vamos lá, vamo ver se... É, então. Vamo ver se eu não bato dessa vez. Vambora, galera. Ó, eu já comecei a sentir que você começou a parar de andar. Não, você começou a parar de andar não. Você começou a parar de subir, Maquiê, ó. É, já tô a 3, 4, 5. Eu tô a 3, 5, 2, mano. 3, 4, 5 e não sobe. Ó, mas eu também não distancio de você, tá vendo? É um 3, 5, 2 que... Tá ligado? Ó. Me engana. É. É um 3, 5, 2 que eu não subo. Ó, 3, 4, 4. Eu fiz a curva e diminui a velocidade. 3, 4, 9. Vamo lá, mano. Olha, tá muito colado, velho. Pelo amor de Deus. Vamo bora, vamo bora. Nossa, mano. 3, 5, 2. Peguei 3, 5, 3. 3, 5, 4. 3, 5, 5. 3, 5, 6. Já começou a ir embora. 3, 5, 7. Parou no 3, 5, 7. Foi o máximo que eu vi. 3, 5, 5, 3, 5, 7. 3, 5, 8. Foi o máximo que eu vi até agora. Tô contigo, tô contigo. Nossa, moleque. O bagulho tá muito insano. Tá, mano. Ai. Ai, caraca. Não tô vendo nada. Eu também não tava, não. Nossa. Rapaz, agora tu cadenciou, hein. 3, 4, 3, 5. Vamo, 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 vamo lá, Ferrari. Colada no chão, fazendo curva. E o Michael tá atrás. Pelo amor de Deus. Não sai de pé, não, tiozão. Sai de mim. Sai de mim. Michael sobe. Mas não sai mesmo. Meu Deus do céu. 350. Ah, moleque. Agora, é agora. Caraca, moleque. Que isso? É agora. Oi. Vai dar uma raladinha. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Bateu? Não, bati não. Tô junto, tô junto. Só deu uma raladinha. Ai, cheguei. Essa foi bonita. Essa foi gostosa, mano. Essa. Agora eu quero ver descendo. Tá. Ai, caraca. Não tirei o olho da senhora nenhuma. Que louco. Eu ficava olhando pra trás, tu tava muito colado. Muito. Eu acho que eu não vou nem postar as outras duas que tava na frente. Eu vou postar essa. Nossa. Eu vou postar essa e a descendo agora. Nossa, tá bom, mano. Vamo lá. Vamo embora, vamo embora. Cola aqui, cola aqui. Que é agora, tiozão. É agora. É a nega. Agora é a nega. Agora é a Vera. Fala pra galera que começou a valer desde essa que subiu agora. É, agora tá valendo, hein, mano. É, agora tá valendo. Os primeiros foi só aquecimento, rapaziada. É, vamo embora. Vamo embora. Vamo vendo o que vai dar, então. Vai, pode dar calma aí. Um. Dois. Três. Concentração, hein, mano. Concentração. Concentração que agora o bicho vai vir louco. Vou descer aqui, meu filho. Bora. Um do lado do outro. Cê é louco, tio. Cê é louco, tiozão. Cê é louco. Ai. Ah, cê tá de sacanagem comigo, né, mano. Tá em pau. É que deu bom que você ainda bateu na minha frente, tá ligado? Não vi o cara, velho. Vamo embora. Eu também não vi, não. Eu tava todo mundo concentrado rápido. Eu que vou no vácuo. Vamo embora. Hashtag pão no gato. Partiu. Nossa, olha. Ele tá indo embora, mano. Ah, cê tá de brinquedo e chuchuimim, mano. Olha só essa aventadora, mano. Aí tu virou demais. Aí tu garoteou. Aí eu garotei, né? Agora foi. Agora foi. Vamo embora. Não vai ficar muito tempo aí, não, tá feio. E o psicológico, galera? Cadê o psicológico? Que já foi embora muito tempo. Oi, 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 oi. Cadê o psicológico do Taf que já foi embora? O verdão, Tafira. Cadê o verdão, Tafira? Não olha nem pra trás. Não olha nem pra trás. Fala pra mim, Tafira. Cadê o verdão? Nossa. Olha o verdão do teu lado aí, Tafira. Cadê o verdão? Nossa, mano. Tá 348 rolado. Pé no chão, mano. Aí, bati. Aí. Bateu também? Eu bati também. Aí, caramba. Vamo embora, vamo embora. Ah, mano. Bateu também? Bati. Vamo embora. Tô descendo, picado. Tô descendo, picado. Ah, moleque. Não acredito que você vai me passar, demônio. Não passo, não. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Tô descendo, picado, tiozão. Ah, bati. Ai, velho. Caralho. Mano, mas tá valendo cada real disso aqui, mano. Tá valendo cada real. Vamos dar uma relargada aqui, ó. Na descidinha. Vai. Finalzinho, vai. Agora o trem tá gostoso, galera. Vamo embora. Tô louco, vai. Um, dois, três. Bora. Aí sim, rapaziada. Agora o trem tá gostoso. Ah, velho. LaFerrari tá dando trabalho pra nós aqui, mano. Vamo que vamo. Bora. Bora, LaFerrari. No vaquinho. Vamo no vaquinho. Vamo embora. Se eu fosse... Desce mais rápido aí, não tu não vai pegar o vácuo, não. Carro vermelho louco, velho. Ah, não vai dar, não. Tá muito, muito envenenado essa aventadora aí. Ah, dá, mano. Tá devagarzinho. Você pega. É? Vem embora. Tô colado ali. Tô colado no chão, fazendo curva 400 por hora. Cadê você, tá? Vai, 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 vai. Não deu, não. Não conseguiu acompanhar? Não. Tô aqui, né, ó. Chegou, cheguei. Galera, uma então foi do TAF, outra minha. Vamo agora aqui. Nós bateu muito. Foi muito disputado. Mano, tá muito gostoso isso aqui, tá ligado? Não dá, não tá dando vontade de parar. Agora é a última, a última subindo. O TAF, é pra subir com tudo, mano. Com tudo. Tá bom, demorou. Como se tivesse um bicho papão atrás de você, tá ligado? É. Literalmente tem, né? Literalmente tem, né? Vamo lá. Vambora. Fica até com medo, vai. Pra subir com tudo, mano. Galera, deixa nos comentários. Vai dar o quê? La Ferrara ou Aventador, mano. Pra deixar nos comentários, né, Tafira? É, é isso aí, molecada. Vamo explodir esses comentários aí, mano. Vambora. Vambora, mano. Tá muito gostoso. Partiu. Um. Vamo lá. Dois. Três. Bora, bora, bora. Eita, vambora, vambora, vambora. Tão errando o macho. Errei, vambora. Eita, que coisa bonita, mano. Concentração que tem muito carro. Vambora. Tá molado. Ó o bicho papão vindo. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho, moleque. Corre do bicho. Meu Deus do céu. Olha só. Só dá pra ver o verde assim atrás, tá ligado? Ó o verdão. Você vai... Vou encostar, hein. Vou encostar, hein. Caraca, meu. Deu uma lagada monstra no meu carro. Não, pra mim você subiu no meio do mato, tiozão. Galera, não liga com o TAP subir no meio do mato, não, tá ligado? É porque isso aí é bug mesmo. Ele tá com um lagzinho básico. A net tá uma bosta. Vambora. Eu só tô vendo você muito perto. Muito perto. Eu tô contigo. Tô contigo e não abre, hein. Ah, velho. O que é isso? Olha esse cara me passando. Passei? Tá de bem. Tá, me passou. Tô subindo, hein, mano. Vem comigo, vem comigo. Ai, ai. Os carros tão aparecendo do nada pra mim, tá ligado? É o tempo, mano. Eu tô com medo de pegar você, mano. Porque tem hora que você vai pra um lado e some, mano. Do nada você aparece, tá ligado? Aí eu não sei se você tá longe, se você tá perto, se você bateu. Como é que você tá? Eu tô atrás de você, bem atrás. Bem atrás? É. Vambora, galera. Pode ir, pode ir. Pode ir. Vai, 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 vai. Ai. Nossa. Ô, fui atrás de você e bati e levei o ponto. Você bateu o ponto também? É. Vambora. Bora, 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 bora. Nossa. Passei tirando uma fina. Agora tá na hora de pico, tá ligado? Tô na tua cola, mano. Tô vendo. Não olha pra trás. Não, eu olhei. Vambora. Ai, capeta. 345. Ai, carro. Ai. Ah, vou passar. Mentira. Passou, não? Mentira. Ah, passou eu. Ô, galera. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, pra mim, particularmente, aqui não tenho campeão, mano. Porque eu falava que foi um rolê muito lindo, mano. Foi um rolê muito lindo. Tirando essas daqui que a gente bate, a descida e a subida, um entrando pra dentro do outro, pertinho. Foi muito lindo, mano. Foi muito lindo. Se você tiver gostado, mano, não se esqueça de deixar o like e ir lá no canal do Ta Feira. Foi um rolê muito top. A gente gravou aqui praticamente meia hora de vídeo de tão gostoso que tava esse racha salve desse aqui, tá ligado? Mas aí, mano, deixa nos comentários e corre lá no canal do Ta Feira, não é não, Ta Feira? É isso aí, molecada. Muito obrigado pela presença de todos aí no canal do Maicão. Tamo junto, hein, molecada. É nóis, hein? É isso aí, mano. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like. Tamo junto. Um abraço e... Falou! Falou! Tchau! Tchau! Tchau, tchau